Olá, negros e negras desse canal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma linha babadeira de antiqueda. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like do amor, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e sem mais delongas, bora pra mais um vídeo. Então, meus amores, e a linha que eu vim resenhar pra vocês hoje é essa aqui, ó, da Bio-Extratos. Eu tô só com o shampoo e a máscara, tá? Ambos têm 500ml e a máscara 500g, tá? Como vocês sabem, eu já venho, né, de alguns meses, né, tendo uma queda aí devido à queda hormonal e também desde a última progressiva que eu usei, que também me deu um pouco de queda. Então, eu estava atrás de uma linha, né, que pudesse fortalecer os meus fios desde o couro cabeludo, que pudesse vir tratado o couro. Vocês não esquenta não que o meu cabelo tá assim, ó, porque o último vídeo que eu gravei foi na sexta-feira, foi a minha última rotina, hoje já é terça-feira. Então, sábado, domingo, segunda, né, e hoje meu couro já tá bem oleoso, coçando, tô tendo queda porque tá sujo, enfim. Então, gente, essa linha aqui, ó, a linha Antiqueda, eu vi várias resenhas dela, tá, na internet, decidi comprar o shampoo e a máscara pra poder testar aí junto com vocês. Eu anotei aqui pra que eu não me esqueça de nada e não fale besteiras pra você. Então, na composição vem o extrato de jaborandi, o extrato de alecrim, quilaia, vitamina A, B e E, que são ativos que vão agir diretamente no nosso couro, auxiliando a melhorar a microcirculação sanguínea, fazendo com que nosso cabelo cresça de forma mais forte e mais saudável, tá? Além de ter ação antifúngica, antibactericida e anti-inflamatória. Também reduz o excesso de oleosidade, caspa e coceira, tá? A máscara e o shampoo não são liberados para as técnicas de low-pull, pois o shampoo tem sulfato e a máscara parafina líquida. Então, como vocês sabem, eu sempre começo as minhas rotinas passando pré-pull, né? Porém, hoje eu não vou passar pré-pull. Ó, o cabelo tá assim. Ah, inclusive, gente, o meu retoque de raiz queria ser no final de semana, tá? Não aconteceu, porque foi aniversário do meu esposo, então a gente comemorou bastante, tá? E acabou que no domingo eu fiquei um pouco desanimada de fazer o retoque. Eu vou ver se eu consigo fazer no sábado e vou gravar tudo para vocês, tá? Se você é novo ou nova por aqui, eu sou alisada com tio glicolato de amônia, tá? E o meu cabelo, a raiz, o meu cabelo está gritando. Gente, deixa eu mostrar para vocês a situação que está o meu cabelo. O meu cabelo, ele está grudando assim, ó. Ele está bem embaraçado. Inclusive, vou pegar meu pente aqui. Estou usando esse pente aqui, ó. Porque, como eu disse para vocês, a Geisa, né? A Geisa Novaes, eu assisto ela. E ela diz que quando ela usa o pente de dentes largos, o cabelo dela não quebra e nem cai tanto. E eu estou fazendo o teste no meu e realmente, tá? Meu cabelo está muito sujo. Aqui na minha cidade está fazendo muito calor, tá? Então, assim, eu estou com o couro cabeludo extremamente oleoso, tá? Mas vamos vencer. Olha, está bem embaraçado, caindo bastante. Vou mostrar para vocês. Está caindo muito mesmo. E aí, eu vou desembaraçar aqui, gente, para a gente poder ir lá para o tanque, tá? Fazer a lavagem com o shampoo, né? Sem prepuna e nada. Vamos ver como ele se comporta no meu cabelo, tá? Ó, gente, é muito fio que caiu. Não vai dar para fazer o bolinho, eu acho. Nossa, caiu bastante. Nem deu para fazer o bolinho, ó. Mas já caiu essa quantidade aqui. Só agora, sem contar os quebradinhos, né? Que ficam aqui. Mas é isso, meus amores. Bora lá para o tanque testar esse shampoo. Então, meus amores, bora lavar esse cabelo, né? Então, a cor desse shampoo, ele tem uma cor, gente, de mel, sabe? Ele é amarelinho. Bem fluido. E aí, eu vou pegando, gente, de pouquinho em pouquinho e vou espalhando por todo o cabelo, tá? Como o meu cabelo estava muito sujo, na primeira lavagem ele não deu muita espuma. E eu massageio sempre com a ponta dos dedos, tá, gente? Não é com as unhas, para não ferir o couro cabeludo. Pelo amor de Deus! E aí, eu vou pegando, como eu disse a vocês, né? De pouquinho em pouquinho, massageando bem, tá bom? Então, é assim que eu faço. E aí, eu vou pegando, gente. E aí, eu vou pegando, gente. Prontinho, meus amores. Já enxaguei, né? Já lavei, aliás, o cabelo e enxaguei. Eu achei o shampoo bem limpante, tá, gente? Bem limpante mesmo. Ele não é hidratante. Você pega assim, ó. Você sente que ele limpou. Mas eu não estou sentindo ressecado, não, tá? Tirei o excesso de água aqui. Agora, vamos vir com a máscara. O cheiro é muito gostoso, muito, muito gostoso. Tem uma consistência, ó. Assim. Eu olho, gente, porque é a primeira vez que eu vou usar. Ó, tá vendo? Branquinha. Vou colocar as mãos, como eu sempre falo pra vocês. Se você estiver com as suas mãos limpas, não tem problema de colocar a mão na máscara. Beleza? Vou pegar essa quantidade. Ó. Primeiro. Ai, que cheiro gostoso, véi. Primeiro eu vou colocar... Eu vou passar assim. Nossa, que delícia de máscara. Nossa. Gente, que delícia. Olha, o cabelo suga. Nossa, que máscara perfeita. Já estou gostando, hein? Primeiro eu pego um pouquinho e espalho assim, ó. Por cima. Por cima. Nem desembaracer o cabelo primeiro, né? Mas vamos lá. Eu estou curiosa, que eu não li ainda, para saber se pode ser passada perto da raiz. Ó, da raiz até as pontas. Que coisa boa. Ai, deixei cair. Então, gente, ó. Passei aqui. Agora eu vou... Nossa, meu cabelo amou. Sugou. Eu acho... Não sei. Vamos ver o resultado dela, né? Se na hora do enxago eu perceber que precisa de... De condicionador, aí eu pego algum condicionador bem hidratante que eu tiver aqui para condicionar, tá? Mas, nossa, que máscara maravilhosa, gente. Maravilhosa. Tô aqui desembarassando, ó. E tá caindo fiozinhos. Mas agora são menos, tá? E aí, vou enluvar aqui, gente. E daqui a pouco eu volto, né? Vou lá enxaguar. E volto para compartilhar com vocês aí o que eu acho. E aí, vou lá enxaguar. Então, meus amores, já enluvei bem. E essa máscara é simplesmente perfeita. Principalmente porque pode ser encostada, né? A gente pode aplicar da raiz até o comprimento. Eu amei. Com certeza, pelo menos uma vez na semana eu quero colocar essa linha, tá? De antiqueda aí. Até porque eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu só faço etapa do cronograma uma vez na semana. Semana passada eu fiz as três etapas. na semana, porque o meu retoque de raiz eu pensei que fosse fazer o retoque no sábado. Mas eu só faço etapa de cronograma capilar uma semana. Ou seja, quatro etapas aí no mês. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, vou deixar agir aqui de três a cinco minutinhos, tá? E vou ver se tem que condicionar ou não. Tá bom? Mas o jeito que ela é perfeita parece que não vai precisar. Aqui, gente, ó. Essa foi a quantidade de cabelo que caiu. Nem consegui fazer o bolinho direito. Ó, essa foi a quantidade de cabelo que caiu na inovação. Tá bom? Graças a Deus, como eu sempre falo pra vocês, né? Depois que eu fiz o tratamento com o tônico de biotina a queda melhorou muito. Agora os cabelos estão caindo, sim, ainda. Até pelas duas texturas que meu cabelo tá. Mas eles estão quebrando um pouquinho, ó. Fica cheio de cabelinho quebrado que eu não consigo nem pegar pra vocês, ó. Não dá nem pra mostrar. Ó, tá vendo? Enfim, gente, vou deixar aqui os cinco minutinhos. Vou lá pro tanque enxaguar e volto com vocês. Prontinho, meus amores. Já retirei a máscara. E como eu esperava, o pH dele é 4.5, tá, gente? Deixa eu só conferir. 4.5. E não foi preciso usar condicionador. O cabelo desmaiou. Ai, gente, que cheiro gostoso. Tem cheiro de jaborandi mesmo, sabe? Só quem lembra aquela linha? Eu não sei de que marca que era que tinha jaborandi que vai saber que é o cheiro de jaborandi mesmo. Enfim, o cabelo ficou bem molinho. Olha o brilho, gente. Eu sempre gosto de ressaltar o brilho do cabelo. Deixa eu pentear. O cabelo tá molinho, gente. Nem parece aquele cabelo do início do vídeo, né? Cabelo bem molinho. brilhoso, ó. Bem brilhoso, olha, gente. Brilhoso. Nossa, gente. Eu gostei demais do cheiro do shampoo, assim. Eu gostei porque ele limpou bem, mas eu senti, assim, um pegando, sabe? Quando você faz, assim, pega. Mas a máscara é incrível, gente. Ela desmaia o cabelo, assim. O meu cabelo, né? Ela desmaiou. Mesmo sendo uma máscara aí com a proposta de tratamento, né? Ó, mas o cabelo ficou assim. Nossa, gente. Que sensação boa cuidar do cabelo. O cabelo ficou assim, tá? Hoje eu não vou colocar fonte de calor no meu cabelo. Tá? Deixa eu mostrar atrás pra vocês só o resultado da máscara. Vou pegar um espelho aqui pra eu ver o que eu tô fazendo, tá? Ó, o cabelo tá assim. Bem brilhosinho, tá? E agora, pra acabar, gente, que eu não gosto de finalizar sem um livinho, alguma coisa, né? Eu vou usar hoje esse fluido termoativado aqui. Mesmo que eu não vá usar fonte de calor, eu gosto de colocar da Forever Lease. é o Bye Bye Volume, tá? Aqui diz que você após lavar os cabelos retira a umidade, borrifa o spray, arraiza as pontas, penteie e finaliza como quiser. Se preferir, utiliza o secador. Então, ó, eu vou borrifar. Sai bastante, gente. Vou borrifar aqui dentro também. Hum, então, cheiro muito gostoso de perfume. Nossa, que cheiro maravilhoso, gente. Eu acho que se você usar fonte de calor, fica, deve ativar brilho, né? Igual aquele magia de unicórnio que eu usei com vocês. mas eu não tô afim. Aqui hoje tá fazendo 37 graus, mais ou menos, e eu não tô afim de usar fonte de calor, não, gente. Eu vou borrifar aqui, ó, por todo o cabelo. Hum, cheiro muito bom de perfume, gente. Que delícia. E também vou aproveitar, né, antes de eu pentear, aqui, e vou utilizar o nosso querido óleo extraordinário da Elceve. Só um pouquinho mesmo, tá, gente? Ai, esse óleo também tem um cheiro maravilhoso. Aí, só aqui nas pontinhas, porque vocês sabem, né, gente, que eu tô na luta aí com as minhas pontas. Então, se eu não passar reparador de pontas, e eu até prefiro passar quando o meu cabelo tá molhado, aí, não tem como. Entendeu? E aí, o restinho que sobra do reparador, e ainda tá caindo fios aqui na minha mão, Não dá nem pra vocês verem, não. Aí, eu passo aqui em cima, tá? Aqui, dos lados, a partezinha ressecada, dou uma penteadinha pra alinhar, pra ele secar, né, alinhadinho. E, é isso. Ó, então, esse foi o resultado, gente, de hoje, né, a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, ó, o cabelo tá aqui. Deixa eu soltar aqui. O cabelo tá aqui, ó, macio, muito brilhoso. Ó o brilho, olha, gente, que incrível. Ó, brilho, gente, muito brilho, máscara incrível, shampoo bem limpante, tá? Cuidar aí do nosso couro cabeludo, né, se a gente quer que o nosso cabelo cresça, que cresça saudável, que não tenha quebra, que não tenha queda, a gente tem que fazer por onde também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, se você acha que esse conteúdo vai ser relevante pra alguém, compartilha esse vídeo, deixa seu like, tá? e é como eu sempre digo, sejam grátis por tudo, pela saúde, pela família, pela alimentação e principalmente pela vida, que ela é linda. Vou ficar com muita saudade de vocês, grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!